Professores da rede municipal fizeram uma manifestação hoje em frente à prefeitura de Salvador. Eles pedem mais segurança nas escolas e a contratação de profissionais da educação. Os professores fecharam a pista que dá acesso à prefeitura municipal, causando um grande engarrafamento no centro histórico. A categoria ameaça não dar início ao ano letivo em pelo menos 200 escolas da capital. Os professores reclamam de falta de segurança, material de apoio e professores. Nós exigimos do prefeito que realize o concurso público imediatamente, acabe com a terceirização no serviço público municipal e que as escolas funcionem plenamente a partir do dia 14 de fevereiro, que é quando inicia o ano letivo na rede municipal. A manifestação ganhou o apoio dos trabalhadores de empresas que prestam serviço nas escolas municipais. Vigilantes, pessoal da limpeza e auxiliares de sala estão com dois meses de salário, férias, vale-transporte e ticket de alimentação atrasados. Nós estamos tudo prejudicados, porque não existe salário para a gente, o nome da gente não para a lama e não para a serada com o SPC. Está difícil de conviver com essa situação. Deixa a gente muito desesperada, sem poder dormir, pensando no amanhã, os outros batalhos no meio da gente da lama, sem poder pagar banco, sem dar o que precisa para os nossos filhos, fica difícil. Na frente da prefeitura teve princípio de tumulto. Mais representantes dos professores e dos trabalhadores terceirizados conseguiram entrar no prédio para entregar o documento com as reivindicações. Na prefeitura, a comissão foi recebida pelo secretário de educação, a procuradora do município e a chefe da casa civil. A discussão durou quase duas horas e a imprensa não teve acesso à sala. Depois da reunião, os trabalhadores receberam a promessa que alguns problemas devem ser resolvidos antes do início do ano letivo. Ficou marcada uma nova reunião para o dia 4, quando eles analisarão, junto com os demais secretários da fazenda e do planejamento, para que apresentem oposição acerca dos questionamentos que nós apresentamos no documento. A gente continua falando sobre a situação dos professores, ao vivo, com o repórter Walter Lima, que está em frente à Secretaria Municipal de Educação. Boa noite, Walter. Boa noite, Carol. Nós estamos aqui com o secretário municipal de educação, João Carlos Bacelá, a respeito dessa reclamação dos professores de falta de segurança, de falta de professores e material para trabalhar. O que a secretaria vai fazer para resolver? Boa noite. A questão da segurança externa à escola é um problema do governo do Estado e da Secretaria da Segurança Pública. Quanto à segurança interna na escola, eu garanto a todos os professores e a sociedade soteropolitana que, em 14 de fevereiro, no início das aulas, todas terão a segurança interna. E com relação à questão dos professores? A falta de professores? A Prefeitura realizou o concurso público. Estamos nomeando 1.600 professores, 300 merendeiras e 200 coordenadores pedagógicos. Além disso, estamos suprindo algumas faltas com estagiários. Então, também, no início do ano letivo deste ano, estamos garantindo a presença de professores em sala de aula. Rapidamente, sobre os terceirizados, o que a secretaria vai fazer a respeito do problema dos salários atrasados? O problema existe, lógico, mas amanhã o secretário da Fazenda está chamando as empresas prestadoras de serviço, apresentando uma proposta e garanto aos trabalhadores que eles receberão dinheiro antes do início das aulas. Muito obrigado. Marcos. Obrigado, Volta. E você viu ontem, aqui no Bahia Record, muita confusão durante o processo de matrícula na rede estadual de ensino em Salvador. Caso de pais que passaram mais de 24 horas nas filas. Hoje, nossa equipe de reportagem voltou à escola e a situação era de tranquilidade. Em algumas unidades, como a Helena Magalhães, do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, a recepção ficou quase vazia em vários momentos. Na escola Heitor Vila Lobos, no Cabulã 6, o movimento foi um pouco maior, mas dentro da normalidade. Os pais conseguiram as vagas. Tem poucas pessoas, acho que tem umas 50 pessoas ou menos. Que isso? Estão atendendo rápido? Tá, tá todo mundo rapidinho. Eu vim ontem, 4 horas da manhã, mas não consegui. E hoje? Hoje eu vim e consegui, graças a Deus consegui. Seu Salvador também não encontrou problemas para matricular a filha na quinta série. Eu tive ontem, só que eu peguei a ficha 83 e caiu para 14, porque não deu pelo horário. Encerra 8 horas e então me deixaram para hoje. E correu tudo bem. O aposentado fez a matrícula na escola Elizabeth Chaves Veloso, que estava tranquila. Bem diferente da segunda-feira, quando muitos pais voltaram para casa sem conseguir uma vaga para os filhos. O sistema estava caindo, todo o sistema caindo. E aí matricularam pessoas de sexta série, sétima série. Quando chegou na hora da gente, não tem vaga para a quinta série. Em algumas escolas, longas filas se formaram e muita gente reclamou que só foi avisada da falta de vagas depois de horas de espera. O problema foi o desrespeito, porque se tivesse um aviso aqui, não tem vaga para a quinta série, eu não tinha ficado aqui. A Secretaria Estadual de Educação explicou que o problema das filas foi provocado porque muitos pais e alunos se concentraram apenas nas escolas com vaga para o ensino fundamental. Mas a matrícula, que é informatizada, pode ser realizada em qualquer unidade da rede, independente de onde o aluno vai estudar. Orientação que, inclusive, deve ser seguida na nova etapa de matrícula, que começa nesta quarta-feira, agora para os alunos do ensino médio. Antes de iniciarmos a matrícula, nós procedemos a um estudo de demanda e localizamos onde existe uma demanda maior por oferta, por determinada série, por determinado curso. E, então, isso nos deixa tranquilos em relação à oferta de vagas. E a situação das escolas da rede pública é tema do comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Carolina. Vou falar de educação, aí precisaríamos de três programas para falar. Primeiro, eu sou da família de educadores. Eu sou bisneto, neto, sobrinho, filho de pais, professores. E a educação, até 1960, quando eu era menino, a educação era pública. Na época, não existiam escolas particulares. Para que os senhores tenham uma ideia, o filho do general Juraci Montenegro Magalhães governou a Bahia há 11 anos. O filho dele era meu colega no ginásio. O governo militar, a partir de 1964, é que isso mudou a educação no Brasil. Criaram a educação privada. A escola para o rico. E foram lá abandonando, jogando no lixo a educação pública do pobre. Essa é a grande realidade que precisa mudar nesse país. O problema é muito sério. O pobre da periferia não tem escola digna, porque a escola está ruim, o professor está mal remunerado. E há uma demanda reprimida enorme nos nossos bairros periféricos. Também o governo garante a matrícula, sim, mas não garante no bairro onde a criança mora. Quando você garante a vaga em outro bairro, aí entra um componente que é o transporte. O nosso buzú, um dia a mãe bota o menino no ônibus, no outro dia não tem a grana para mandar o menino para a escola. Aí começamos a ver uma coisa indecente, mas muito indecente, que é a evasão escolar do povo pobre da periferia. Eu sou do tempo que a Universidade Federal era também do povo pobre. Marcos Pimenta. Os turistas não param de chegar a Salvador. Uma boa notícia, claro, para a rede hoteleira, que já está com mais de 90% de ocupação. Hotéis e pousadas, Carol, não tem mais vagas. E a expectativa, Marcos, é de que o movimento aumente ainda mais. Afinal, com o Carnaval em março, a alta estação este ano vai ser mais longa. Resultado, lucro para todo o setor de serviços da capital. No farol da barra, cartão postal de Salvador, o movimento não para. Os visitantes vêm de todos os lugares. Somos de São Paulo, aproveitando muito o verão e aproveitando que em São Paulo o tempo não está tão bom, mas aqui sim. Porto Alegre. E é a primeira vez? É a primeira vez que nós estamos aqui. Neste verão, a Bahia deve receber mais de 6 milhões de turistas. A rede hoteleira está lotada com mais de 90% de ocupação. Esta pousada na Orla tem um atrativo, a vista privilegiada. E quem está interessado tem que esperar, porque no momento não há vagas. A maioria dos hóspedes vem de outros estados. Como é que é uma cidade de pontos turísticos, muito conhecida pelo Brasil, eu decidi vir aqui para conhecer. E escolher um lugar privilegiado? É, um bairro nobre aqui de Salvador, né? Pertinho. Isso, pertinho da praia. E é muito bom aqui. A procura é grande, o ponto é excelente, o carnaval passa na nossa porta, então não tem esse problema. Quem quiser tem que correr. Tem que correr atrás, tem que ser rápido. A previsão do setor é que o índice de ocupação chegue a 100% no carnaval. A procura maior nessa época é por hotéis em Salvador, nas praias do litoral norte e também em Porto Seguro, no sul da Bahia. Neste hotel de luxo, no corredor da Vitória, bairro nobre da capital baiana, próximo ao circuito do carnaval, restam poucos quartos disponíveis. As reservas estão praticamente fechadas para o período. A rede hoteleira comemora. E o melhor de tudo é que a alta estação termina mais tarde este ano. Normalmente o carnaval é o mês de fevereiro, tem anos que é no início. E aí a alta estação, em vez de ser 45, 60 dias, é somente, ela fica muito curta. E esse ano, como é em março, nós teremos uma alta estação de dois meses e meio, mais ou menos. Então ganha o transportador, ganha o motorista de táxi, a vendedora de acarajé, o pessoal do shopping, toda a economia sai ganhamos. Daqui a pouco, troca de tiros no Calabá causa medo durante enterro no cemitério do Campo Santo. E ainda, Bahia joga melhor, mas perde para o Flamengo na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Joguei aí imagens ao vivo do nosso link móvel da Avenida Manuel Dias da Silva, no bairro da Pituba. Como sempre, essa hora, o trânsito bastante movimentado. Agora, sete horas e dezesseis minutos. A gente volta já. Verão.